Música Estamos com o Frei Gilson Kamer, ele é coordenador da Fraternidade Frei Galvão, em Colatina, no Espírito Santo e também paroco da paróquia Santa Clara. Frei Gilson, a paróquia Santa Clara é uma das mais novas da nossa província, então talvez seja mais fácil implantar os pedidos e as discussões que estão sendo acontecidas nesse encontro de guardiães, coordenadores e paroclos. Como é o trabalho dos frades junto às famílias, junto à juventude e também junto com as irmãs claristas que na paróquia tem o mosteiro das irmãs claristas. Como é esse trabalho dos frades e como está sendo realizar essas discussões, essas decisões daqui na paróquia? A paróquia Santa Clara e a Fraternidade Frei Galvão, talvez são uma das mais novas da província, assumidas pelos frades. O trabalho talvez não seja o mais fácil por isso, mas talvez justamente por ser mais jovem, então tem também toda a preocupação de a gente poder dar conta da sua paróquia, do trabalho que toda a igreja e a paróquia em si necessita, mas talvez o principal objetivo nosso é dar a esse trabalho que já é específico de todos, como que a gente pode dar um posto franciscano. E isso então com a nossa presença dos frades desde 2008 com a criação da paróquia, com 20 comunidades, 13 sendo no setor do interior e 9 e 8 comunidades na periferia da cidade de Colatina. Então o trabalho nas famílias, com a juventude, está tudo então no início, então aos poucos a gente vai conseguindo dar essa face franciscana a esse povo lá de Colatina. Frei, como é a assistência dos frades nas irmãs Clarissas lá em Colatina? No território da nossa paróquia existe então o Mosteiro Santíssima Trindade. As Clarissas já estão, se eu não me engano, este ano completa 25 anos de presença delas lá na cidade. A nossa assistência basicamente acontece com as celebrações eucarísticas a cada dia que a nossa fraternidade assumiu, também com a ajuda de outros padres da diocese. E também com a assistência que hoje, no caso, já no ano passado e esse ano fica a encargo do Frei Mario Stein. Por volta de uma vez por mês, então acontece sempre um encontro de formação com ele e com as irmãs. Basicamente seria esse a nossa convivência com as irmãs e também, por ocasiões especiais da Páscoa ou uma festa franciscana, a gente sempre tenta marcar essa presença junto a elas. A luz da cor do céu A luz da cor do céu A luz da cor do céu